e bem-vindos essa outra vídeo aula em que a gente vai dar continuidade do nosso react bootstrap nós vamos configurar o nosso primeiro componente pessoal eu vou dobrar esse cara aqui fazer um fork ele vai abrir uma outra janela posso fechar essa aqui esperar carregar o que nós vamos fazer aqui é configurar uma nave bar agora usando o bootstrap tá eu não preciso desse cara aqui vamos em componentes header index aqui eu vou precisar do react tá certo o usual fian tá certo o style eu vou tirar daqui na verdade eu posso deixar aqui não tem problema não porque eu vou começar a formatar esse cara aqui em cima pessoal para vocês terem uma noção ele começa aqui ó e que eu vou fazer aqui eu só vou fazer assim eu vou selecionar tudo esse cara aqui de nave a barra nave e vou comentar aqui ele vai dar um erro porque ele vai falar que tá errado blá 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 mas é isso mesmo depois a gente vai consertando esses caras aqui primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do nosso bootstrap então eu vou pegar aqui ó react bootstrap get started componentes eu vou procurar aqui o meu nave bar então tá lá pessoal então ele tem vários exemplos a gente pegar o exemplo em cima ele tá aqui embaixo como funciona o que eu vou pegar essa última aqui ó como referência porque ele tem uma imagem e um brand aqui tá é esse cara aqui tá bom então o que a gente vai fazer nós vamos precisar do componente nave bar container são os dois então que a gente vai fazer aqui primeira coisa que eu vou pegar aqui é o o nave bar vamos ver se ele vai importar o nave bar tá aqui importe do react bootstrap perfeito e aqui a gente já fecha o meu nave bar ele deu uns erros lá tá então aparentemente o nave bar está aqui será que ele tá aqui ou provavelmente ah tá o nave bar vai estar aqui porque ele tá configurado pelo css vou tirar esse css daqui para ele aparecendo de uma outra maneira lá vamos ver como que ele se comporta aqui ele tá fazendo a transpilação tá lá ele não tem nada aqui ainda tá meu nave bar primeira coisa que eu vou ter dentro do nave bar um container então vamos lá colocar o nave bar e vou jogar um container o container ele cria uma borda ali tá em volta vamos pegar o react bootstrap perfeito então barra barra container certo por enquanto ele ainda não vai ter nada pessoal tá depois do container a gente tem o img bom img é igual e vem um texto na sequência ah mas eu tenho um nave bar brand aqui ó humm muito bem então aqui a gente vai ter que fazer um negócio aqui ó então vou jogar lá meu opa nave com n maiúscula maiúscula e minúscula faz diferença tá nave bar ponto vamos ver se ele vai aparecer brand perfeito href igual a eu vou jogar aqui um um cerquilha tá barra nave bar ponto vamos ver se ele vai aparecer perfeito tá pessoal aí ele já já deu uma aumentada ali tá bom o que que eu tenho aqui dentro do meu nave bar pessoal na sequência tá vendo ó nave bar container eu venho meu img e um texto vamos lá dar uma olhadinha como que a gente vai fazer esse cara eu porque como eu já tenho ó meu img aqui simplesmente vou copiar e colar e vou jogar meu texto aqui ó e salva tá lá pessoal opa cliquei ele vai para algum lugar ó tá vendo ó então já tá aparecendo alguma coisa aqui para mim tá beleza vamos ver o que que ele fala ó eu posso configurar a altura tá vendo ó a altura e o comprimento beleza só que eu não lembro qual que era o tamanho que a gente tinha colocado vou dar uma olhadinha aqui no meu css eu coloquei de 150 px eu coloquei de 150 px então o que que a gente faz vídeo time ah muito bem então dentro da minha imagem eu tenho uma propriedade que eu vou falar que ele tem 150 perfeito ó tá tá vendo ó ele já deu espacinho aqui era isso que eu precisava tá a tranquilidade só que é aí aqui pessoal ele vai para onde barra quer dizer que ele vai para raiz a gente clicar tá vendo ele vai fazer a carga para minha página vai fazer uma carga de novo só que que acontece pessoal eu não quero que ele faça essa carga aqui bom então a gente colocou lá e fez uma redução eu lembro de ter colocado alguma margem na imagem aqui também vamos dar uma olhadinha lá depois da imagem tem um margem right de 15 pixels então vamos lá como que eu faço para colocar esse margem right de 15 pixels aqui pessoal é simples é só eu colocar um class name eu vou aqui e vou jogar um class name dessa maneira aqui ó eu venho na minha imagem simplesmente class name igual a margem right eu acho que a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui nesse margem right eu vou colocar um 3 aqui e vou salvar porque é margem direita right left l r não é margem right mesmo só dar uma olhadinha aqui vamos dar uma olhada nesse cara aqui ó só um pouquinho fazer uma pesquisa aqui de margem right deixa eu ver se ele tem ele tem margem só aqui e 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 aí eu vou redox e aí aqui vou procurar margem ele já achou e 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 Margin Right Eu quero esse aqui Margin Right Eu quero Margin Right Muito bem Então como que a gente vai usar MT No caso Eu vou usar o Margin Right 1 significa O Spacer vezes .25 .important Você está centralizado Então o que a gente vai ter aqui Eu quero Esse aqui quando eu não tenho nenhuma informação Eu quero o Padding O Padding é de todos os lados Se eu especificar Ele acaba especificando O Margin X é na linha horizontal Margin Y na vertical Margin Top Margin End Bottom Start Negative Margin E aí vai indo Você vai ver que nós temos bastante coisa aqui Tá bom Mas o que eu quero mesmo é o Margin Right Vamos ver como que ele se comporta Margin Right Será que ele está pedindo um Padding Aqui porque Aqui eu tenho esquerda Aqui eu tenho direita Mas ele não está se comportando da maneira como eu queria Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que está acontecendo E ele não está funcionando E ele não está funcionando Então o que acontece pessoal Aqui vai ser Margin End Eu aperto Ctrl S para salvar Está vendo Ele deu Ele deu um espaço aqui Se eu tirar o E daqui É Margin de todos os lados Se eu colocar um P aqui Está vendo Ele vai colocar um Padding de todos os lados Ou se eu posso colocar só um Padding Na esquerda É o E que é de End Que é do lado da direita Ou o S que é do lado da esquerda Está vendo E como ele vai se comportando Mas eu quero Margin E de End Então seguindo a linha do nosso Bootstrap Então tudo que vocês precisarem pessoal Tem que vir na bibliografia procurar Então beleza Então foi lá Então para a gente não se atrasar mais Então Navibar Depois disso aqui A gente tem o Ah tá Daí finaliza o Brand Aí o que acontece Eu vou fechar esse cara aqui E vou trazer esse cara para cá um pouquinho Por que pessoal Eu quero construir o restante dos menus O que tem nos meus outros menus Tem aqui Justamente os links para navegabilidade Então a gente olha para cá E o que eu vou fazer Eu vou atrás do que tem Por exemplo Está vendo Esse cara aqui Como que a gente faz A gente tem um nave Está vendo A gente tem um nave aqui Que a gente pode trabalhar esse cara Vou atrás do que eu quero Tá Por exemplo Eu tenho Vamos usar esse cara aqui Eu vou copiar e colar Para vocês verem Alterar Para deixar dessa cor aqui Está vendo Eu vou copiar e colar Aqui no meu Navibar Salvei Está vendo Ele ficou preto Então ele vai trocando as cores Então ele vai trocando as cores para nós Veja como é simples fazer Isso aqui você pode olhar Lá tem todo Dentro do layout Ele tem Não vou passar por isso agora O que eu quero Você pode usar outros também Você pode usar a variante light Com background light Também Está vendo A variante troca a cor da fonte O BG troca a cor do fundo Tem onde você pode deixar fixo Eu quero Eu quero aqui Porque eu quero o link Então você tem Um Navibrand Depois você tem Um Navitugle Esse cara aqui Pessoal É justamente Bom Depois a gente volta A colocar Porque ele vai dar Uma reduzida E o que Eu tenho aqui Meu NaviLink Que é esse cara aqui Está vendo Eu posso colocar Na verdade Eu posso até colocar Esses dois caras aqui Eu tenho um Navi Eu acho que eu não tenho Um Navi ainda Para ter um NaviLink Mas a gente pode pôr Vamos colocar lá Eu vou copiar esse cara aqui O que eu vou fazer aqui dentro Eu vou colar aqui dentro Pessoal Ele vai dar um erro Naturalmente Por quê? Porque eu não tenho Essa biblioteca Navi É só eu vir aqui em cima Eu não tenho E como eu copiei e colei Ele não vai importar Então eu vou trazer o Navi Aí aqui Só para a gente ter uma noção O NaviLink está fechando Vou fechar o meu Navi E vou fechar o meu Meu Navi E vou fechar o meu Navibar Colab Navibar Opa Ele já até trouxe para mim Está lá pessoal Então aqui Já tem um link Está vendo? Só que ele está indo Para um Home Os nossos links Os nossos links eram Início Posso até alterar Esse cara aqui Início Posso dobrar Esse cara E o outro Era o About Sobre Perfeito Bom Feito isso aqui Pessoal O que a gente tem O que a gente tem aqui É Os links que a gente tem O link era o Barra E o Perceba que a gente só está fazendo conversão Barra About Está lá Então agora Se eu clicar aqui Qualquer um dos dois Pessoal Início Início Só que está vendo? Ele faz a carga da página De novo Se eu clicar no sobre Ele vai fazer a carga da página E é justamente Que eu não quero Que ele ficar fazendo Essa carga da página Tanto é que eu vou ter que fazer Até assim Agora Para voltar para cá A gente precisa arrumar Esse cara aqui E aqui Eu vou colocar aqui Como eu já tenho Minha biblioteca Link Que a gente vai ter aqui Eu vou fazer assim S Igual a Link Que ele vai se funcionar Vai funcionar Eu estou dizendo Que o comportamento Desse cara Vai ser link E o to Vai vir assim Deixa eu ver O que ele está dando Ah, consertou Agora pessoal Ele já não vai fazer Aquela leitura de página De novo Então S Igual a Um componente Do tipo link Que é o que vai fazer E to Para onde ele vai Se a gente reparar aqui Agora pessoal Início E sobre Está vendo? Ele já não vai fazer Mais a carga da página De novo E isso é muito importante Para nós Se vocês separarem Ele não está Do lado Que eu queria Ainda Mas depois A gente verifica E uma última Coisa que eu quero Colocar aqui É justamente Esse cara aqui Esse div Porque esse div Me importa Um pouco Sobre ele Então a gente Vai olhar Lá na nossa Bibliografia Do react Bootstrap Eu posso fazer O que? Tem algumas coisas Que eu posso olhar Por exemplo Está vendo? Esse aqui está alinhado O último componente Está alinhado à direita Vamos ver como Ele fez Para colocar Alinhado à direita O form Deflex Qual é o pai Desse cara Aqui O pai Desse cara Aqui Ele está aqui É nesse nave Ele está jogando Tudo para a esquerda Vamos fazer um Classname lá Vamos ver como Ele se comporta Copia Ele se comportou bem? Não Não se comportou bem Então a gente Tira esse cara daqui Mas eu posso Colocar esse cara Ah tá Eu posso colocar Esse cara aqui Só para vocês Observarem Eu preciso Do deflex Aqui Espaço Deflex Ficou? Não ficou Também É Ele não ficou Também Tá bom Depois de qualquer coisa A gente volta A mexer nesse cara aí Bom Última coisa Que eu quero colocar lá Antes da gente Finalizar essa aula Que já está com 15 minutos Eu quero colocar Aqui pessoal É Esse cara aqui Tá vendo? Deixa eu ver Como ele se comporta também Ele colocou Um nave Nave link More details Href More link Event key Tá E ele fechou Collapse Ele está colocando O ME alto Ah tá Ele expandiu Aqui ó Esse primeiro cara Aqui Ele fez uma expansão Ele colocou Dois nave Vamos lá ver Dá uma olhadinha Como que ele está lá Então ele tem um nave Ele simplesmente Vamos fazer esse cara aqui Mas na verdade Eu tenho que colocar O ME alto Nesse cara aqui Vou apertar um CTRL Z Aqui Para devolver Esse cara aqui E eu quero Esse cara aqui Ok Em tese Não deu certo Também Tá bom Vamos continuar lá E Enfim Layout Depois a gente resolve Preciso primeiro Trazer O que a gente tem Que colocar na tela Por último Eu vou colocar aqui Um outro nave Abriu Fechou E aí Pessoal Aqui Ele Segue Na simplicidade Do processo Tá Eu vou colocar Esse cara aqui Copio E colo Dentro do meu nave E vamos ver Como que ele se comporta Vou tirar aqui Esses comentários Que ele trouxe Comentário Opa Salvou Tá lá Entrar O entrar Ele tá certo Ele jogou pra lá Mas eu quero Alinhar O que eu posso fazer É jogar Alinhar A direita Também Depois a gente vê Sobre alinhamento Se eu entrar Caio aqui Jogo pra cá Acesse Aí ele fica Com o botão De sair aqui Ele não tá trazendo O nome do usuário Por algum motivo Ou ele não tá Marcando o nome do usuário Tá aqui Ele tá branco Nesse caso Eu vou ter que achar Um componente Que traga O nome do cara Pra isso O que a gente pode fazer Eu tenho O navbar brand De repente Vamos ver como que ele coloca Lá Com o nome do usuário Eu tenho O navlink Talvez um O navbrand Vai resolver também Um navbar brand Vamos dar uma olhadinha O que eu posso fazer Aqui É que eu tenho Um botão aqui Então eu posso Simplesmente Fazer assim Um navbar Ponto Tem que dar um espaço Aqui Senão não vai dar certo Navbar Ponto Brand Abriu Aí aparece o nome E depois a gente tem Um navbar brand Tá lá E apareceu o nome do cara Se a gente sair Não aparece nada Se a gente entrar Digita pra cá Opa 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 Esse aqui mantém Tá lá Olá E o nome do cara E o botão De sair E o botão De entrar Pessoal Em tese É isso que a gente tem Pra fazer aqui Tá Deixa eu só abrir Esse cara aqui Numa outra janela Só pra eu dar uma olhadinha Como Como que a gente Poderia fazer Assim Esse componente Aqui Aperta F12 Pra ver se eu consigo Trazer esse cara Aqui pro lado Da direita A gente vem pra cá Ó Tá vendo Ele tá colocando Um do lado do outro Será que esse aqui É um componente Só É Me parece que ele é um Ah tá Porque ele tá dentro Do colapse Então ele tá Aqui dentro Então ele tá dentro Do colapse Aí você tem um nave Fechou o nave E esse cara aqui É o que a gente Precisaria de repente Dar uma formatada nele Tá Mas enfim Não vou mexer nisso aqui agora É só pra dizer que Pessoal Se você for copiar E colar isso aqui Talvez você se perca Um pouquinho No rolê aí Tá Então é melhor Que você vá fazendo Igual eu fiz E vai trabalhando Copiar e colar E tudo mais Tá Percebam que tem coisas Que eu copiei Tem coisas que eu fiz E esse cara aqui Que tava aqui Eu posso matar ele Que já não me interessa mais Ah deixa eu só fazer Uma última correção aqui Que esse cara aqui Tá com uma carreta Mesma coisa Esse aqui eu vou colocar As Igual Deixa eu ver se ele vai Se comportar bem E aqui é To Porque eu tenho Um Esperar a transpilação Porque quando eu clico Na barra Ele vem pra cá Vamos filho Trabalha Eu acho que caiu Deixa eu pausar E tá lá pessoal E carregou a minha página Tá Então agora Quando eu clicar Ou aqui Ou aqui Ou aqui Ele vai pro mesmo lugar Quando a gente clica no sobre Eu vou acessar Só deixa eu acessar aqui Tá vendo Então o nome tá lá Certinho Tá Então se eu clicar aqui Eu posso tirar esse link Também daqui Tá Eu não preciso deixar o link Aqui Posso deixar só esses dois Se a gente tirar esse cara daqui Deixa eu tirar esse cara daqui Tá vendo Ele some o link Ele vira um texto Com o convencional mesmo Convencionalzão Início Sobre Tá vendo E vem pra cá E assim A gente fez o primeiro componente Nosso Em Usando Bootstrap Com React Native Esse lixo também Eu vou tirar daqui Que agora não vai usar Você pode até deixar Se você tiver alguma formatação Específica Você pode deixar aqui E jogar ele dentro Desse arquivo aqui Que ele tem algumas coisas Mas que a gente não vai usar Mais nada do que tá aqui Daqui pra frente É só você ir Utilizando Tá bom Tem coisas que você não Precisa deixar aqui Naturalmente Mas enfim Eu deixei Vocês podem tirar depois E lembrando pessoal Que Você tem inúmeros componentes Que você pode ir copiando Tá vendo Você pode ir fazendo Tem que tomar cuidado Porque esse aqui Ele tá gerando Uma lista Então você tem que olhar Pra esse cara Aqui de dentro Não pra esse loop Que ele tem aqui Tá bom Mas eu acho que era isso De mais a mais Até mais pra vocês Até a próxima Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula